No tibia, pelo menos no tibia você tem mais de uma vida, então não tenha medo de morrer Isso uma hora ou outra vai acontecer, você tem que ter medo de morrer Ai, fui de uma égua Ó, e ó, vou morrer, ó, ponto No tibia Eu falei que você... Ó, não, não, foi com a mulher, bem feita Bem feita, bem feita O cara me matou mano, vagabundo Me injustou, tá falando com o Cifrano no Whatsapp O cara me meteu, me meteu Tava falando com o Cifrano no Whatsapp, o cara me matou na malandragem Aí, foda Eu tava falando com o Cifrano Que é isso, Rediscões, tamo junto, irmão Que é isso, Rediscões, 10kk, irmão Calma aí, porra, tá doido Ó, Rediscões patrocinou a Fufa É nóis, irmão, tamo junto, porra É isso, Rediscões, 10kk, porra Cuidado, 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 cuidado Caralho Ah, Guilherme, você tá de boa aí, né Porque o coleosto ficou lá pra trás Ai, Jesus, Jesus, Jesus Ai, fiquei presa, morri Porra Você morreu? Morri Fui dar a volta Fiquei presa com o Airborne Mato caos, mato caos, mato caos, mato caos, mato caos Mato caos todo mundo, mato caos Vou PK, rapaziada, dá pra PK todo mundo Escuta, Hs no Kadok, no 3, não, Angelo morreu, Kadok, Kadok no 3 todo mundo Tem visão, ó, 1, 2, 3, mata o Kadok, mata o Kadok, mata o Kadok, mata o Kadok, segura, segura Está Shado agora, Shado na sua direita, Shado mata o Shado É malo, 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 tá? Tá beleza Pobre, vai de si, stank, mata a todos eles Contigo, todo mundo, desce, me ensu, desce, me ensu, desce, me ensu Tio, parecem... No he visto, no he visto el Doom, no he visto el Doom Ah, es que parecem Subnormal Ah, vou até adivinhar quem é. Que isso? Que isso que isso?! Que isso? G1, 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 mano? Caralho! Quase morri velho. Aí, aí, pera, pera, pera. Não sai daí Dorian. Morreu, 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 morreu Acordei agora, tiozo Acordei agora Quem traiu vai pagar, tiozo Porra Olha, quer dar? Ok, 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 acho que temos isso Oh, realmente? Yeah! Oh! 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 Tira a bocona da reta, tira a bocona da reta Que eu sobrevivei Aí, boa Ai! Ai, ai, ai Mano, morri de um jeito muito tosco, mano Ah! Morri de um jeito muito tosco, irmão Mano, morri porque, sei lá, mano Acabou a live Seguiu Pegaram no chão Meu Deus! Nossa Senhora, eu quase faleci Quase eu vi Deus, gente Meu Deus do céu, vocês viram? Meu Deus do céu, vocês viram? Eu dupo os deus Dá-me, dá-me os deus Eu perdoe Meu Deus do céu Pelo amor de Deus, véi Tô andando merda, eu sou coitado Eu vou olhar pra você hoje Que nem é me desistir Bomb yourselves, bomb yourselves Oh, Chi-Chi The Yui combo doggies That was a good combo, dude That was a good combo, man This, é Sanchi original, né, Sanchi Original Sanchi Original Sanchi Que isso, já sabe meu insta, já sabe meu insta Eu sou teu stalker, mano Você é meu cruxa e você não me nota Na moral Mano, eu acho que eu sou hétero Quer dizer, não sou hétero não, tô brincando Tá vendo, tá se complicando aí nas palavras O rico enraba o jumento Mas ele dá um talento Pegando no seu envolvimento E... Ai... Eu nem gosto de usar logo, se dá certo Tá, vai vindo na gente aqui Tá, certo, certíssimo Ah, eu tô titado, hein Eu tô titado Sobe, sobe, sobe Corre Tá, mano Ele morreu Eu tô ali pra subir, mano Quero puxar ele, quero puxar ele lá no wikiblob, viado Quero puxar no wikiblob, viado Tipo, se botar wikiblob... Que leve que é essa ponta, que leve que é isso É level 1000 É level 1000 É level 1000 É 1000 É 1000 Caralho, cara... O que você fazia na... na lua de mel Eu nem te conto o que eu fazia na lua de mel do tíbia Eu ficava bebendo água, daí a boneca ficava falando Ah, ah, sabe? Essa era a lua de mel Quente, vai dizer Vai dizer que eu não era quentíssima É netinho, ó Você que quer ter uma lua de mel com essa gata do tíbia Sai de pia Sai de pia Tô pisando aqui no meio Olha Você passou, Vedito? Eu não passou Nossa, velho, quem que fez esse filme do arel ali no final? Quem que foi esse arrombado? Ah, Du, sai, velho! Ah, mano, não! Você me matou ali, velho Eu odeio vocês, eu odeio vocês Olha, olha stream, olha stream Já nos moveu Já nos moveu B4S4NXD Bravo Tchau, cara, cara, cara Bravo Bravo Crap Flipa isso, mano Flipa isso Rubini, vai deixar o cara morrer dentro da loja? Então A gente tá vendo já a gente conseguir cavar um buraco Por aqui, tá ligado? Porque, ó Já tem um time aqui Esse time aqui já tá cavando um buraco Pra gente conseguir sair aqui embaixo E poder ajudar o cara que tá morrendo ali dentro da casa, tá ligado? Mas isso aí vai demorar uns 10, 15 minutos Ele tá tentando sobreviver até a gente conseguir fazer a escavação toda A gente pensou em quebrar a parede, mas aí depois ia ficar ruim A gente pensou em quebrar a parede, mas aí depois ia ficar ruim Uuuuuuuuuuuu Uuuuuuuuuuuu Sábiouuu Uuuuuuuu Eles tão correndo, eles tão correndo rapaziada Eles tão correndo, eles tão correndo Eles tão correndo, eles tão correndo Vem me enxar, vem quem é me enxar Ai, me ajuda, me ajuda Estou em mim de novo, me ajuda Nossa, nossa, nossa Vem no sul, vem no sul, rapaziada Vem no sul, sai direita, sai direita Sai direita, sai direita Corre pra mim Sai direita, sai direita Sai correndo, sai correndo Ah, velho que porra, mano Mano, eu tomei um Diagonal que eu nem vi, velho Esse dele é igual a gente matando Or hei 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 Uuuumu Uuuumumu 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 Ai Uuuumumu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho